Olá, students! Bem-vindos ao canal Eric Newton em inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão free rider. Let's get started. Free rider é uma pessoa oportunista, aproveitadora, parasita, que não trabalha para ter o que tem. Repita as frases em inglês. Free riders beneficiam de sindicatos sem pertencer a sindicatos. Free riders benefit from a labor union without belonging to a union. Se houver um free rider em seu escritório, pode ser uma boa ideia se livrar dele o quanto antes. If there is a free rider at your office, it may be best to get rid of them while you can. O free rider nada acrescentou ao relacionamento. Então, após alguns meses, nós tivemos que removê-lo de nossa equipe. The free rider added nothing to our relationship. So, after a few months, we had to remove him from our team. O free rider pode ser demitido pela maioria dos membros do grupo. The free rider may be fired by the majority of group members. You should be proud! Espero que tenha gostado dessa prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day. And until next time.